Porque dançar a dois é muito bom Uma hora até só, sei que tá com pressa Me chama quando terminar, sempre que vou ser dentro Vai me batendo um medo, sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo, e vai passando a hora Vai aumentando o desejo, vem mais não pra ir embora Fica aqui o ano inteiro, vem cá É nosso tempo, eu já poupei Preta, vem cá, a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar A sua melanina falta na minha vida Então preta, fica, fica A sua melanina falta na minha vida e fica Gata, vem cá, é nosso tempo, eu já poupei Preta, vem cá, a minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar A sua melanina falta na minha vida Então preta, fica, fica A sua melanina falta na minha vida e fica Você sabe o olhar de pico Começar as três, terminando infinito Não tem Próxima rodada Quatro Eu não acreditou, você me afirmou Quis que eu era muito nova pra você Tá lindo, prepara, concentra Pega a energia dessa galera e vamo cacá Quis que eu era muito nova Sur göre a minha vida Quando eu costного de napis Que pensei que eu tereato na minha vida Quis que eu era muito boa Eu quero que você, eu não vou degustar Você quer que eu se lembre de não compte Certo, suicida e não tem Já sei o que minha vida Mas você muda Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí